Olá a todos, meu nome é Ivelice, eu sou infectologista, trabalho no Hospital Universitário de Luhmiller, onde eu sou professora e fui encarregada de apresentar para vocês uma aula inicial sobre rancenias e abordando os aspectos da epidemiologia, das interações parasitospedeiro, dos seus determinantes genéticos eventuais e da patogenia da doença e suas reações. Nós não temos condições nem objetivos de exaurir o assunto, nós abordaremos as questões principais de forma a facilitar a compreensão da doença e os aspectos que abordaremos. O Mycobacterium lepre é o principal agente etiológico da rancenias. A bactéria foi descoberta em 1873, as suas análises de DNA sugerem uma origem na África e uma disseminação para a Ásia e América do Sul. É uma bactéria de crescimento lento, cuja divisão ocorre a cada 11 a 16 dias. Em 2001, obteve-se o sequenciamento do genoma da Mycobacterium. Comparando esse genoma entre vários países, o que se observa é que existe uma semelhança genética muito importante entre todas as cepas de Mycobacterium lepre. Um estudo feito comparando as cepas do Brasil, Índia, Tailândia e Estados Unidos mostrou um baixo grau de polimorfismo, genomas eram 99,99% idênticos e nesse estudo foram analisados 400 isolados e feita análise de 16 subtipos por análise de único polimorfismo em nucleotíde. Em uma outra análise foram avaliadas 475 cepas em seis países diferentes e houve uma tendência da concentração dessas cepas por país. As características do genoma do Mycobacterium lepre. ela tem 3,3 milhões de pares de bases. Quando a gente compara com o Mycobacterium tuberculosis, ela há uma diferença grande de pares de bases. O Mycobacterium tuberculosis tem 4,4 milhões de pares de bases. Apenas 49,5% dos genes do Mycobacterium lepre são codificadores de proteínas. Ele apresenta vários pseudogênios que constituem 27% do genoma, o que é muito, em regiões não codificadoras. Tem uma capacidade restrita de síntese e modificação lipídica, dependendo dos lípides do hospedeiro, para o seu desenvolvimento e para a sua virulência. E nesse aspecto ele é bastante diferente do Mycobacterium tuberculosis. E ele é muito menos virulento. Ele não tem habilidade alguma para captar ferro. Depende basicamente do hospedeiro. Ele é um bacilo, álcool ácido resistente, que apresenta uma cápsula lipídica, composta de lípides. Os principais são o PD, IM e o PGL1. E uma parede celular, constituída de peptidium mecanos, polissacarides, ácido micólico e lípio aramino-manã. Essas células, esse bacilo, ele tem tropismo para a célula do sistema fagocítico mononuclear e células do sistema nervoso periférico. Ela cresce melhor, entre 27 e 30 graus. Ela nunca foi cultivada in vitro. Isso é muito importante, porque a gente não consegue nenhum modelo experimental in vitro que seja interessante para o cultivo. Ele pode ser cultivado na almofada das patinhas de tatus de nove bandas que a gente tem no Brasil. Esse aqui, como vocês podem observar, é o aspecto do Mycobacterium em sua coloração de álcool ácido resistente. A gente observa, no lado esquerdo, dentro dos macrófagos, a presença do bacilo, que às vezes se agrupa, formando as conhecidas globias. A gente pode ver melhor do lado direito, essa apresentação mais agrupada formando as globias. Então, vamos falar do PGL1, que é o antígeno glicopeptidiofenólico 1. O que é o PGL1? Ele é um antígeno exclusivo do Mycobacterium lepre, que foi descoberto em 1981. Ele é derivado do PDM, que a gente citou no slide anterior, que é o fitiocerol dimicocerato. Ele vem do PIDIN pela adição de açúcares desoxiometilados por ação de algumas gliposil transferases. O que são essas gliposil transferases? São enzimas. E essas enzimas têm origem qual? Provavelmente genética. Esses genes foram identificados? Não. A gente ainda não sabe quais são os genes responsáveis por gerar essas gliposil transferases, que por sua vez vão dar origem ao PGL1. O PGL1 é utilizado em testes sorológicos do tipo ELISA e MLFLOW, que é um teste rápido. Há uma forte correlação entre a baciloscopia, ou seja, a quantidade de bacilos que temos nos esfregaços e os níveis de IgM anti-PGL1. Então, no MHL, em que a gente tem uma alta baciloscopia, há também, concomitantemente, uma alta soropositividade de 80% a 100%. Enquanto que nas formas pausse bacilares, como a MHT, que é a ranceníase tuberculóide, há uma baixa positividade, ou seja, em torno de 30% a no máximo 60%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um antígeno útil, ele é mais fácil de ser executado do que a baciloscopia, mas ele não é melhor do que a baciloscopia quando a gente compara a taxa de positividade. Ou seja, ele não melhora o diagnóstico das formas pausse bacilares, que são, acredito eu, o nosso principal problema na prática médica. Como é que é a transmissão do Mycobacterium lab? A maioria das pessoas que são infectadas não desenvolve doença clínica. E esse é um problema para as doenças infecciosas. Às vezes você tem como saber quem são os infectados, mas algumas vezes você não consegue detectar esses infectados, que é o caso da ranceníase. A gente sabe que a maioria vai estar infectada, mas a gente não consegue detectar essas pessoas, a não ser que em algum momento elas apresentem a doença, ou alguma manifestação que sugira o aparecimento da doença. O período de incubação da ranceníase é muito grande, ele vai de 2 a 12 anos. Ele pode ser menor? Pode ser um pouco menor e ele pode também ser um pouco maior. Então, o modo de transmissão, a gente não tem certeza absoluta de todos os modos de transmissão, mas o principal se acredita que seja através de gotículas de secreção nasal. As formas bichovianas, o paciente elimina cerca de 10 mil a 10 milhões de bacilos por dia, ou seja, é muito bacilo. Então, o principal responsável pela transmissão é o paciente não tratado com a forma bichoviana. Também existe a possibilidade de transmissão respiratória, é óbvio, porque se a gente tiver muito bacilo na via aérea superior, é uma possibilidade. E existe também a possibilidade de transmissão pelas peles, principalmente através da secreção sebácea. Mas a gente não pode esquecer de que alguns pacientes podem apresentar lesão ulcerada, lesão vesicular, que pode ter bacilo e esse bacilo é transmitido de pessoa a pessoa. Outras vias menos comuns, mas também documentadas, é a via transplacentária e através do leite matéria. O risco de transmissão, obviamente, está associado à carga bacilar, ou seja, quanto mais bacilo eu tenho, mais chance o indivíduo tem de adquirir a doença. Existe uma suscetibilidade genética? Muito provavelmente. A gente sabe que pacientes que têm o antígeno de histocompatibilidade HLA-DR2 e DR3, eles com mais frequência desenvolvem a forma tuberculóide, que é a forma mais penigna, a forma de resistência da doença. Ao passo que os pacientes que expressam HLA-DQ1, eles têm uma probabilidade maior de evoluir para a forma lepromatosa ou vichoviana. Quem é o principal reservatório do Mycobacterium lepre é o homem. É o homem que transmite a doença para outros homens, para outras pessoas. No sudeste dos Estados Unidos, existe relato de isolado do Mycobacterium lepre em tatos selvagens. Esse isolado não se repetiu em países da América do Sul, incluindo o Brasil. Inúmeros pesquisadores procuram e não têm encontrado. Também é descrito a existência do Mycobacterium lepre em três espécies de primatas, sendo eles os chimpanzés e os mangabis. Os mangabis são aqueles macaquinhos de cabecinha, ou marrom em geral, ou vermelhinho. Qual que é a epidemiologia da doença? Qual que é a situação atual mundial da hanseníase? Então, a gente sabe que praticamente 80%, 77% estão concentrados em três países. E, infelizmente, o Brasil está entre esses países. Então, o campeão de casos de hanseníase é a Índia, ainda com 54,6%. O Brasil fica em segundo lugar, com 37.610 casos, cerca de 15%. E a Indonésia, com 17.000 casos, cerca de 7%. Esses dados são fornecidos pela Organização Mundial de Saúde e se referem à situação em 2010. Essa defasagem de pelo menos quatro anos, entre 2010 e agora, se deve à demora que existe para que os casos sejam notificados e esses dados sejam trabalhados, para que possam ser repassados. Então, a gente observa nesse gráfico, nessa tabela, que a gente... Nesse gráfico, na verdade, que a gente tem, então, um número muito grande de casos em 2003 e esse número vem caindo progressivamente até 2009, compondo a situação mais recente reportada pela ONGs. Agora, a gente vai falar um pouquinho do nosso país, do Brasil. O coeficiente de prevalência de hanseníase no Brasil, os dados se referem até o final de 2012. Eles foram consolidados em abril de 2013. E a gente vai ver que, quando a gente fala de prevalência, ou seja, o total de pacientes, tanto casos novos quanto pacientes já em tratamento, mas que ainda não receberam alta por cura, esse coeficiente, ele é alto, mas ele não é exageradamente alto. Ele está entre 5% e 10%, que é esse amarelinho aqui. A gente vai ver que no sudeste e no sul, esses percentuais são menores. Vale a pena a gente mencionar também que os estados que a gente tem maior prevalência são Mato Grosso, Maranhão e aqui é Tocantins. Este dado, esse dado epidemiológico, ele é muito mais importante. Por quê? Porque ele mede o número de casos novos, ou seja, quanto que eu estou detectando de casos de hanseníase por estado. E aí a gente vai ver que a situação nossa, do Brasil, mas sobretudo do Mato Grosso, é preocupante. A gente tem uma situação de hiperendemicidade. E o que isso quer dizer? Que eu tenho um coeficiente de detecção maior do que 40 por 100 mil habitantes. Ou seja, eu detecto mais do que 40 casos por 100 mil habitantes. Esse valor é considerado muito elevado. E esse é um dos objetivos da nossa aula. É permitir que vocês conheçam melhor a doença, de tal forma que vocês consigam diagnosticar, consigam tratar e se tiverem dúvidas, se reportem a centros que tenham um poder maior de poder auxiliá-los no diagnóstico ou na condução do caso. Bom, o coeficiente de detecção de hanseníase em menores de 15 anos, ele também é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai dizer pra gente que dentro de uma mesma família ou de um grupo que conviva proximamente, ainda existem muitos casos transmissores, ou seja, muitas formas multivacilares, que estão transmitindo essa doença para pessoas pequenininhas, para menores de 15 anos. Ou seja, isso também mostra pra gente uma preocupação em relação à situação da hanseníase. E aqui a gente coloca os dados de Mato Grosso e a gente faz uma comparação com os outros estados do Centro-Oeste e com o Brasil. Então a gente vai ver que a situação, quando comparada a 2001, apresentou uma melhora tanto no Brasil quanto no Mato Grosso. Nós saímos de um coeficiente de detecção em menores de 15 anos de 30 por 100 mil habitantes, e estamos num coeficiente de 16, por uma melhora expressiva, maior até do que se observou no país como um todo. No entanto, na região Centro-Oeste, nós ainda lideramos o ranking de detecção de casos. Ou seja, nós temos muito o que nos preocupar, muito o que diagnosticar e muito o que tratar a hanseníase. O coeficiente de detecção geral por 100 mil habitantes também é muito alto em Mato Grosso. Ele está em torno de 80 por 100 mil habitantes. Se vocês lembrarem, no slide anterior, a gente estava lá na faixa dos acima de 40, mas eu não tinha dado um valor para vocês. Então aqui está o valor. Melhorou? Melhorou muito. Nós tínhamos um coeficiente de detecção em 2001 de 146. Então houve uma melhora expressiva, mas ainda temos muito o que caminhar para melhorar. Qual que é o percentual de avaliação de grau de incapacidade? Então para quem não sabe o que é avaliação de grau de incapacidade, é avaliar quais são os danos causados pela doença nos vários locais. Tanto na pele, em termos de sensibilidade, quanto nos nervos principalmente. Então isso é feito ou por fisioterapeuta ou por enfermagem. E qual é o objetivo disso? Vocês vão ter uma aula para explicar melhor, mas o objetivo é evitar que esse paciente evolua com incapacidade, sem detecção, de modo que ele não se proteja. Então a gente tem que detectar a incapacidade para poder orientar o paciente, para que ele tome medidas de precaução, de prevenção. Ou seja, para evitar que ele não só piore, como ele não só não se machuque, como ele use calçado específico, como ele corte suas unhinhas, como ele faça tudo de forma a não piorar, a não se lesar. E a gente ter uma boa, a não só um bom tratamento, como uma boa resolução do caso. Bom, quais são as características clínicas então da ranceníndese? Ela é uma informação granulomatosa, da pele e dos nervos periféricos. Então não adianta a gente pensar que a ranceníndese é uma doença de pele. Ela é uma doença da pele, mas o nervo muitas vezes é comprometido antes da gente ter o comprometimento cutâneo. Então não adianta dizer que ranceníndese é doença para dermatologista. Ranceníndese é doença para todo mundo. É doença para qualquer médico que atue na rede básica de saúde. Ou seja, qualquer um de nós é capaz de detectar casos e encaminhar para um serviço de referência, mesmo que não saibamos tratar. Ela predomina no sexo masculino. A idade, existe uma distribuição bimodal dos casos, com um pico entre 10 e 19 anos e após os 30 anos. A forma clínica, ela depende do tíspulo de resposta celular do indivíduo, ou seja, do hospedeiro. E aí, existe o conceito de polaridade, que é o conceito daqueles que respondem bem, que se situam em um polo positivo de polaridade, com uma resposta imune boa, e aqueles que respondem mal ao vacilo, que vão se situar em um polo negativo de resposta imune. E, consequentemente, vão evoluir para as formas com maior índice vacilar e com maior comprometimento sistêmico. A gente tem, na classificação, na forma clínica, várias classificações. Como a ranceníase é uma doença muito antiga, todo mundo sabe disso, né? A primeira classificação, ela é muito antiga, ela é de 1938. E ela classificava a ranceníase em três formas. A ranceníase indeterminada, a tuberculóide e a virchoviana. Nessa época, a gente não conhecia muito imunologia e a gente não conhecia esse aspecto de polaridade. Esse aspecto de polaridade, ou seja, da possibilidade de um indivíduo poder evoluir para uma forma mais grave ou menos grave, dependendo da sua resposta imune, ela só começou a ser conhecida a partir dos anos 50. Então, aí foi acrescida em Madrid a forma interpolar, que é uma forma que vocês podem perceber que ela está situada entre a tuberculóide e a virchoviana e que nada mais são do que os casos borderline na literatura inglesa e os dimórfos na nossa literatura. Hitler e Joplin têm uma classificação extremamente conceituada que apareceu em 62 a 66. Por que nesse período? Porque ela sofreu algumas modificações. Então, eles introduziram uma classificação chamada de espectral. Apesar de ser muito boa, ela é complexa e ela inclui critérios clínicos, estupatológicos e de carga bacilar. Todo mundo sabe que a rancenis é uma doença de pobre, principalmente. Ela não poupa os ricos, mas ela é uma doença predominantemente de pessoas de baixo poder aquisitivo. E fazer estupatologia em locais de baixo poder aquisitivo é difícil, não é um procedimento simples. Isso implica em ter um médico para fazer o procedimento, outro médico para ler a lâmina e um outro médico para analisar o resultado. Então, não é fácil. Por isso que é uma classificação, apesar de muito útil, menos utilizada. Como é que a gente classifica? A gente classifica em várias formas, está aqui embaixo. Então, é o MHI, que é a forma indeterminada. Depois a gente tem a tuberculóide e a gente tem depois os dimórfos. A gente tem o dimórfo tuberculóide, o dimórfo dimórfo, o dimórfo virxoviano e depois os virxovianos puros. Bom, para facilitar o diagnóstico e conseguir controlar a doença razoavelmente, a HOMIS visando, na verdade, erradicar a ranceníase, ela começou a introduzir classificações mais simples que permitam um diagnóstico mais fácil pelos clínicos, pelos médicos que estão na rede. Então, qual é essa classificação da Organização Mundial de Saúde? Existem três classificações. A primeira foi em 1982, quando apareceu a poliquimioterapia, de fato, a que a gente usa hoje. Depois ela foi ligeiramente modificada em 88 e, por último, em 95. Ela divide a ranceníase em pálsibacilar, quando o paciente apresenta cinco ou menos lesões cutâneas e uma baciloscopia negativa. Essa baciloscopia, ela não é exigida. Se a gente fizer, ótimo. Se não fizer, o critério de lesão cutânea basta. E a multibacilar? A multibacilar, eu preciso ter mais do que cinco lesões cutâneas e baciloscopia positiva. Da mesma forma, se eu não fizer a baciloscopia, eu posso classificar baseado só no número de lesões cutâneas. A baciloscopia positiva, independentemente do número de lesões, ela já classifica o paciente como multibacilar. Então, se eu tiver uma lesão, mas o paciente tiver baciloscopia positiva, ele é um multibacilar e deverá ser tratado como tal. Ou seja, ele vai ter que tratar por um ano. Tem que tomar 12 cartelinhas de PQTMB. Qual que é o problema dessa classificação? Essa classificação tem um lado muito interessante, que é o lado de facilitar o diagnóstico e aumentar a chance de eu tratar os casos existentes. Qual que é o problema? O problema é que eu posso subtratar formas incorretamente classificadas. Se eu não fizer baciloscopia, por exemplo, num paciente com pouca lesão. e ele, na verdade, tiver uma baciloscopia positiva. Ou eu posso estimar a mais, superestimar, os multibacilares. E com isso eu vou tratar excessivamente. É um risco? É um risco. Mas é melhor correr, é um risco de que não tratar. Em 2001, o Ministério da Saúde criou um guia prático para os programas de saúde da família, visando controlar a rancenia de inatenção básica. O que ele fez? Ele modificou um pouquinho os critérios da classificação operacional. Para quê? Para possibilitar que casos com menos de cinco lesões e que eventualmente fossem multibacilares não passassem despercebidos. E como é que ele tentou fazer isso? Foi tentando avaliar o número de nervos comprometidos. Então, você, a hora que você examina o paciente, você não pode simplesmente examinar a pele. O exame da rancenia é demorado. Não adianta olhar para o paciente e falar não, o senhor tem uma lesão aqui. Não é assim. Essa lesão tem que ser vista. Você tem que testar a sensibilidade dessa lesão. Que sensibilidade? A térmica, a tátil e a dolorosa. E depois? Depois você tem que examinar os nervos. Ver que nervo periférico pode estar comprometido. Então, esse guia do Ministério da Saúde que deve ser recuperado, a impressão que a gente tem é que ele vai ser novamente instituído, ele classifica como palce vacilar quando existe apenas um tronco nervoso. e ele classifica como multibacilar toda vez que eu tiver mais de um tronco acometido. Isso, independentemente do número de lesões. Tá ok? Bom, qual é que é a patogenia dessa doença? Então, como a gente não tem um modelo in vitro, muita coisa da patogenia a gente ainda não conhece com perfeição. Então, a gente sabe que a imunidade natural impede o desenvolvimento da doença. Lógico, a gente falou logo no comecinho que a maioria dos pacientes não fica doente. E não fica doente por quê? Porque graças a Deus existe uma coisa chamada imunidade natural. Então, aqueles mecanismos básicos de defesa, a pele íntegra, os macrófagos, os fagócitos mononucleares, todas essas células de defesa natural que a gente tem. Bom, como é que se dá a interação dessa bactéria com as nossas células de defesa? Então, a interação se dá através de receptores de reconhecimento de padrão, que são aquelas células que vão dar de cara o micro-organismo primeiro. No caso dos macrófagos e das células dendríticas, são os toll-like receptores, que a gente chama de TLR. No Mycobacterium lepre, existe pelo menos três TLRs importantes. São TLR1 barra 2, TLR2, e mais recentemente se atribui um papel razoável ao TLR4. O que acontece com esses receptores toll-like? Eles apresentam uma expressão mais forte em lesões da polaridade boa do que nas lesões de polaridade ruim. Ou seja, o ZMHT tem uma expressão maior de toll-like receptor do que ZMHV. Isso é óbvio. Se eu tenho uma boa resposta imune, eu vou desenvolver formas de maior resistência, que são as tuberculóides. Se eu tenho uma resposta imune ruim, eu vou desenvolver mais doenças do polo bichoviano. A ativação dessas células, a ativação de qualquer célula de defesa imune celular, ela vai se dar menos por citocinas do tipo TH2, cujo representante principal é a enteleocina 4, e vai se dar mais por citocinas do perfil TH1. Isso também é óbvio. Se eu guardei a resposta TH1, eu tenho uma resposta imune melhor. Ou seja, eu consigo me defender da micobactéria. Ou seja, para eu ter uma resposta protetora, eu tenho que ter células apresentadoras de antígeno. Quem são? Basicamente os macrófagos, as células dendríticas. Elas vão ter que ativar as células T, essas células T vão se expandir, vão se diferenciar em TH1, e vão produzir citocinas que, apesar de gerar inflamação, são citocinas que vão nos defender contra a micobactéria. Essas citocinas, as principais, são a IL-2, o TNF-alfa e o interferon-Gam. O que acontece, então, nos polos? Nos polos tuberculoide e no polo bichoviano. Então, no polo tuberculoide, eu vou ter uma resposta imunicelular evidente, eu vou conter a doença em pele e nervos, eu vou ter uma fagocitose eficiente e eu vou conseguir formar um bom granuloma. E o que é um bom granuloma? Um granuloma que tem no interior células CD4, na periferia células CD8, e células que vão conter o bacilo lá no meio do granuloma, de tal forma que esse bacilo não escapa, ele fica pondido. Então, mesmo que eu tenha o granuloma, o bichinho fica lá dentro, seguro pela nossa imunidade. Quem são as formas de morfas? As formas de morfas, elas são imunologicamente instáveis. Então, elas vão oscilar entre um comportamento polar tuberculoide e um comportamento polar bichoviano. E esse comportamento polar é imprevisível. Então, em alguns momentos, eles vão evoluir para uma resposta melhor, em outros momentos, eles vão evoluir para uma resposta pior. O que acontece na forma bichoviana, que é o oposto da tuberculoide? Então, a gente falou que na tuberculoide, a resposta é muito boa, mesmo que a gente vá mostrar depois que essa resposta boa, também vai causar dano no hospedeiro. Já na forma bichoviana, a resposta não é boa, ou seja, os pacientes não desenvolvem resposta imunicelular específica. em vitro, o que a gente observa? que esses linfócitos do paciente com ranceníase, quando confrontados com o antígeno do micobactério em tuberculose, eles têm resposta TH1. Então, por que diabos será que eles não respondem celularmente ao micobactério leve? Provavelmente é porque eles ativam menos os receptores TAL-like e conseguem montar uma resposta pior. Não porque o linfócito seja deficiente. O linfócito é bom. O que acontece é que a interação não é boa, de tal forma que o micobactério lepre não consegue despertar uma boa resposta nesse paciente. Como você não tem uma boa resposta, o que acontece? Você tem uma proliferação bacteriana, um aparecimento de várias lesões cutâneas e de lesões neurais extensas. As formas clínicas, elas vão ser melhor especificadas pelo professor Cabral, que vai ser responsável por uma aula à frente. Bom, em termos de granuloma, o granuloma das formas bichovianas, ele é pouco e mal formado. E há um predomínio nesse granuloma de célula CD8. Como é que é o perfil dessas citocinas? Ela, quando a gente tem a produção de citocinas, ela é predominantemente TH2. Então, o que eu vou ter de citocina sendo produzida? IL4, IL5 e IL10. A gente não pode esquecer que IL10 suprime IL12. IL12 é uma interleucina muito bacana na resposta imunicelular, do tipo TH1. O IL4, ele diminui a expressão dos TAL-like receptores. Ou seja, os do TLR, tanto 1 quanto 2. E isso faz com que, então, eu tenha, na hora que eu ativo uma maior resposta TH2, uma relativa supressão da minha resposta imune. E da minha resposta adaptativa, porque eu vou ter menos citocina benéfica sendo produzida. Nas lesões, também há menor expressão de IL12, ou seja, tenho menos TH1. E na pele? Na pele eu tenho menor expressão de células de Langerhans. O que são essas células? Elas são as nossas células que levam, são apresentadoras de antígeno. Então, elas são as primeiras a reconhecer o micobactério e vão apresentar esse micobactério para as nossas outras células, principalmente para os linfóssimos. Então, a gente está vendo que o comprometimento da resposta imune nas formas virchovianas é muito importante. Então, o que mais a gente sabe? Os estudos recentes, eles mostram que mais do que uma alternância no perfil TH1 e TH2, os polares virchovianos, eles têm uma forma que a gente chama de anérgica, ou seja, eles não respondem imunologicamente bem. E o que mais que a gente sabe? A gente sabe que analisando o perfil de expressão genética das células mononucleares, a gente tem uma menor expressão de genes, TH1 e TH2, e uma maior expressão de fator de crescimento tumoral, que é o TGF-beta, e de uma molécula chamada CTL4, que é uma molécula expressa por linfócitos T reguladores. O que são linfócitos T reguladores? São linfócitos que a gente usa para regular a resposta imune. Ou seja, se a resposta estiver exagerada para mais, eu dou uma segurada. Se eu estiver para menos, eu não tenho muito o que fazer. Mas se eu não expressar a TREG, eu tendo a não ter resposta. Ou eu tendo a controlar muito essa resposta. E quando eu controlo muito, eu deixo de ter uma boa resposta. Ok? Bom, o que mais? Como é que se dá, então, o dano nervoso na ranceníase? Ele é causado tanto por ação direta do bacilo, quanto por mecanismos imunomediados. Então, o que acontece? Na ranceníase tuberculóide, eu vou ter um menor número de troncos afetados, mas, como eu tenho uma resposta imune muito intensa, o que vai acontecer? Eu vou ter muita inflamação. Por quê? Porque essas citocinas que eu mencionei, são todas pró-inflamatórias. Se todas são pró-inflamatórias, vai ter muita inflamação. E quando eu tenho muita inflamação, eu vou ter mais lesão. Então, eu vou ter dois mecanismos. Eu vou lesar por inflamação, e vou lesar porque aquele tronco, apesar de ser menos afetado que no polo virchoviano, porque eu tenho menos micobactéria, eu vou continuar tendo lesão. E na ranceníase virchoviana, ou seja, no polo virchoviano, eu vou ter mais tronco afetado, mas o dano é muito mais lento e progressivo. Às vezes, a gente pega paciente com um nervo extremamente espessado, que significa que ele tem um dano muito, muito antigo, muito pouco doloroso. Por quê? Porque ele não monta a resposta imune. Então, a inflamação é menor. Então, o dano nesse paciente é muito mais pela micobactéria do que por resposta imune. Bom? Bom, e aí? Como é que essas células, elas recebem o micobactério? De que forma o micobactério entra na célula do sistema nervoso periférico? Então, a célula que é a célula eleita pelo micobactério lepre é a célula de Schwann. Que célula é essa? É a célula da glia do sistema nervoso periférico. Então, essas células é que vão ser invadidas pelo micobactério lepre. E o que que acontece? A célula de Schwann, ela é, junto com a axona, ela constitui a unidade funcional. E essa unidade funcional, ela é envolta por uma lâmina basal. E é nessa lâmina basal que ocorre a primeira interação do micobactério. A gente sabe sempre que em doença infecciosa é assim. Ou seja, eu tenho que ter um agente agressor e tenho que ter uma célula receptora para esse agente agressor. Ou seja, tem que existir uma interação entre o parasita e o hospedeiro. E isso acontece através dessas células. Ou seja, eu tenho um ligante natural que vai se ligar a uma proteína da célula que está invadindo. Ou seja, da micobactéria ou de outra bactéria. Bom, essa aqui para a gente lembrar um pouquinho como é que são as células nervosas. Então, está aqui uma celulazinha. Aqui a gente tem os dendritos, o corpo neuronal e aqui a gente tem as células de Schwann. Então, as células de Schwann elas estão aqui. A gente tem um axônio, a gente tem em volta uma camada de mielina e aqui a gente consegue ver melhor que a gente tem aqui um núcleozinho. Então, essa aqui é a composição. Então, a primeira ligação que a gente vai ter vai ser na parte mais externa. Então, ela vai se ligar ali e ela se liga aonde? Ela se liga a uma proteína chamada laminina. E quem é que se liga a laminina? A PGL1. Então, a gente vai ter a ligação do PGL1 e de uma outra proteína recentemente descrita que é o ML de micobactéria ou lepre que é LBP21 que 21 é o peso molecular dessa proteína. O que acontece na hora que há a ligação da micobactéria com a célula nervosa? Eu desencadeio um processo de desmielinização e quando eu desmielinizo eu perco a condução adicional. Então, a desmielinização leva ao dano neural e a desmielinização facilita a entrada de mais bactérias. Por quê? Porque eu tirei a capinha protetora. Eu facilitei a entrada da bactéria. Alguns antígenos bacterianos eles são liberados não só por bacilo vivo que está morrendo mas também por bacilo morto. Isso aqui induz resposta imune. Isso aqui induz desmielinização. Porque o nosso organismo não consegue separar o antígeno da bactéria viva do antígeno da bactéria que está morrendo e nem que já morreu. Esse antígeno circulando ou estando presente no tecido vai induzir resposta imune e se induz resposta imune induz inflamação induz desmielinização. Então esses fenômenos todos explicam a manutenção ou a piora do dano nervoso após o início da poliquimioterapia ou seja eu começo a tratar quando eu começo a tratar o que eu faço? Eu mato bactéria e mato bastante quando eu mato bactéria eu libero antígeno e na hora que eu libero antígeno eu desencadeio o resposta imune. Depois depois a indução de apoptose dessas células nervosas apoptose é a morte acelerada ou seja a célula vai morrer todos nós vamos a nossa célula também aí o que o PGL1 faz? O PGL1 acelera a morte celular então eu tenho um dano nervoso causado pela bactéria eu tenho um dano nervoso induzido pela bactéria que vai ser a morte da célula nervosa tá bom? Então aí vocês estão vendo o estrago que a bactéria faz apesar dela ser pouco virulenta bom a gente sabe então e a gente acabou de falar que o dano nervoso ele pode ser causado pela própria bactéria mas ele é também imunomediato e a gente conhece uma coisa chamada reação tipo 1 o que é a reação tipo 1? são as reações é uma das reações que a ranceníase pode apresentar o paciente com ranceníase pode apresentar a ranceníase não apresenta reação nenhuma é o paciente então o paciente apresenta reações e essas reações são basicamente do tipo 1 e do tipo 2 e a gente vai ver que existem diferenças imunológicas nesses tipos de reação a reação tipo 1 ela tem um comportamento e uma expressão clínica diferente da reação tipo 2 tá? Então as formas que apresentam reação tipo 1 em geral não são falcibaciladas elas são multibaciladas mas o dano nervoso é muito parecido tá? então é um dano nervoso imunomediato ele é desencadeado por antígenos da micobactéria que eu acabei de falar eles vão ativar a resposta de células de sistema nativo e vão em células CD4 e eu vou produzir o que? citocinas pró-inflamatórias então a gente está vendo que isso acontece naturalmente na infecção mas vai acontecer na reação que reação? tipo 1 ou seja na reação tipo 1 eu vou ter manifestação cutânea mas eu vou ter muito dano nervoso então eu vou ter as chamadas neurites inflamatórias causadas pelas reações nessas neurites eu tenho uma participação importante do CTL o que é o CTL? a célula citolítica é o CD8 essa célula ela mata o que? a célula nervosa que estiver infectada então eu tenho dano nervoso direto pelo bacilo mas eu também tenho dano nervoso porque a minha célula está se sentindo invadida e precisa defender o hospedeiro então ela vai matar a célula só que na hora que ela mata eu desencadeio a resposta inflamatória e aí eu aumento relativamente o dano celular bom então o que são as reações transcênicas a gente sabe que elas aparecem como elas aparecem e a gente sabe como elas podem ser desencadeadas eu não vou falar porque minha aula vai ficar enorme então eu vou deixar isso aqui para o professor Cabral falar quais são esses mecanismos das reações transcênicas eles não estão bem estabelecidos a gente não sabe o exato mecanismo pelo qual são desencadeadas e a gente não conhece bem a fisiopatogenia o que a gente sabe é que elas podem resultar em perda permanente da função nervosa quanto mais reação eu tenho mais perda da função nervosa eu vou ter quando que a reação é mais comum a reação é mais comum nos dimórfos principalmente após o início do tratamento por quê? porque eu mato muito o bacino há uma reação de ter sensibilidade tardia frente ao micobacterium lep e clinicamente se o paciente estiver indo para o polo bichoviano ele meio que volta ou vai para o polo tuberculóide então o que acontece com esse paciente ele vai apresentar edema e eritema de lesões de pele já existentes vai formar novas lesões ele vai ter uma neurite que pode evoluir para a perda sensorial e motora essa neurite no momento da reação ela é intensa o paciente tem dor ele tem dor não só ao exame clínico como ele vai ter dor espontaneamente ele vai falar para você eu não consigo caminhar porque eu tenho dor eu não consigo pegar objetos porque eu tenho dor eu não tenho a mesma força porque dói então na fase aguda ele tem dor mas essa dor se não tratada essa inflamação se não tratada vai evoluir para a perda sensorial e motora o que mais que o paciente pode apresentar edema edema de mão edema de pé ou de face na reação reversa é muito incomum o aparecimento de sintomas constitucionais o que são esses sintomas febre mal estado de cabeça isso não é comum na reação reversa mas quando a gente tem formas de reação reversa muito intensas isso pode aparecer o que que acontece na reação reversa aquilo que eu falei já e estou repetindo vocês vão ficar cansados de escutar eu falar uma imunidade celular exacerbada que tipo de resposta TH1 e o que que acontece do ponto de vista imunológico há uma indução de produção de citocinas pré-inflamatórias a gente vai notar que interferon e TNF vão estar em níveis bastante elevados nas lesões de pele e nos nervos e a gente tem uma quimiocina que é o CXL10 que é um atual considerado um potencial marcador de reação reversa por que que eu coloquei uma interrogação porque a gente não tem certeza ainda muita coisa na rancenias é muito nova os estudos de rancenias envolvendo a imunologia eles são todos da década de 90 pra cá tá então não tem jeito tem muita coisa não respondida muita coisa que a gente vai ter que esperar ainda a resposta uma coisa que não é bem conhecida por exemplo é o papel das células TREG a gente sabe que na reação reversa nas lesões a gente tem uma expressão aumentada de FOXP3 que é um marcador de TREG mas não é exclusivo de TREG então vamos ter que esperar bom essa aqui é uma reação reversa só pra vocês não enxergarem de escutar eu falar só de teoria só de teoria então a gente tá vendo aqui o que eu vejo aqui eu vejo inflamação gente dá pra ver até na fotografia a lesão tá vermelhinha ela tá inchada tá vendo como ela tá infiltrada essa infiltração mostra pra gente que isso aqui é uma reação isso aqui não é uma lesão primária de rancenias e eu posso isso aqui pode ter sido uma lesão inicial mas agora é uma reação uma reação que a gente chama de reversa a lesão de rancenias não descama mas a reação reversa pode descamar como ela pode se apresentar em diversas fases vocês estão vendo aqui que parece ter uma ligeira descamação tá bom e a reação tipo 2 o que que ela é ela é classicamente chamada de eritema nodoso rancênico mas ela não causa só o eritema nodoso rancênico então o que que ela é ela predomina nas formas multibaciladas sobretudo nos polares negativos ou seja nos dimórfos virxovianos e nos virxovianos puros clinicamente o paciente apresenta eritema nodoso ou polimórfio pra quem não conhece eritema nodoso o eritema nodoso é um nódulo subcutâneo muito doloroso e ele se apresenta na anacenias em muitos locais mas não costuma aparecer nas pernas ele apresenta na coxa no abdômen no tronco eventualmente até na face mas ele não gosta de membro inferior por que que eu tô falando isso? porque isso ajuda a gente a fazer diagnóstico diferencial com eritema nodoso causado por outras infecções por exemplo as infecções estreptocócicas nesses casos o eritema gosta muito de perna e aí a gente consegue não com certeza mas ter uma presunção de que aquele eritema nodoso talvez não seja da ranceninas sintomas sistêmicos sempre estão presentes em menor ou maior grau então o que que eu vou ter? febre, mal estar anorexia e anorexia ou hiporexia que mais que pode aparecer? artralgia edema linfadenomegalia e essa linfadenomegalia às vezes ela é tão importante que a gente pensa em associação de doenças às vezes a gente olha e fala nossa quanto linfonodo aumentado e não é às vezes é só da própria reação tipo 2 uma coisa muito importante a reação tipo 2 ela não se restringe à pele ela acomete outros locais então já se tem a reação articular então eu tenho um comprometimento articular mas eu posso comprometer vísceras então eu vou comprometer testículo eu vou comprometer olho a gente não pode esquecer que isso acontece o paciente pode ter um veíte pela reação e nesse caso ele pode ter seratite pela reação o que que eu tenho que fazer? mandar pro oftalmologista então toda vez que eu tiver dúvida preferi mandar pra quem sabe mais do que eu tá bom? e eu posso ter o comprometimento nervoso ele é menos intenso do que na forma na reação tipo 1 sim mas ele tá presente eu posso ter comprometimento que eu não coloquei aqui do fígado eu posso ter granuloma no fígado que tá inflamado e aí eu posso ter aumento de TGO, TGP posso ter hepatomegalia eu posso invadir medula pelo bacilo então tem uma série de coisas que a gente precisa estar atento e laboratorialmente o que que eu observo? eu observo leucocitose neutrofinia e provas de reação inflamatória aumentadas ou seja aumenta a velocidade de hemossalimentação eu tenho a proteína C reativa bastante aumentada em 90% desses pacientes eu posso ter aumento de amiloide A aumento de alfa-1 antitripicina e eu vou ter seguramente um aumento da concentração das citocinas pró-inflamatórias quais são? de novo TNF IL6 IL1 beta esta aqui é uma reação tipo 2 clássica infelizmente eu não tinha um paciente brasileiro para mostrar essa paciente é tailandesa então vocês estão vendo que o rostinho dela está todo infiltrado muito infiltrado e ela tem várias lesões nodulares muito dá a impressão de estar infiltrada e ela é infiltrada é uma lesão dura você não consegue separar a pele do subcutâneo porque o nódulo é no subcutâneo bom e na patogênese o que eu tenho? a patogênese da reação tipo 2 é complexa mas ela envolve principalmente a imunidade moral por que moral? porque o paciente está num polo de não resposta celular gente acabei de falar o paciente que vai para a reação tipo 2 é o paciente do polo bichoviano que é aquele paciente de polaridade ruim ou seja de resposta praticamente anérgica então se eu tiver reação vai ser muito mais às custas da imunidade moral então o que eu tenho? eu tenho deposição de complexos imunes e ativação de complemento eu tenho infiltração de neutrófilo apesar de ser uma doença causada por micobactéria e tenho níveis elevados de TNF aonde que eu vejo isso? em vários locais eu vejo na lesão de pele e mais importante eu vejo isso nos órgãos então eu não vou ter paniculite ou vasculite só na pele então aquele eritema anodoso que eu mostrei para vocês na pele daquela tailandesa eu vou ter nos órgãos do paciente com reação tipo 2 ou seja não é para menosprezar a reação tipo 2 isso é uma mensagem muito importante a reação tipo 2 tem que ser tratada rápido as duas tem que ser tratadas elas são consideradas situações de emergência médica não de urgência e elas tem que ser tratadas mas pelo que eu estou colocando aqui vocês tem noção da gravidade da reação tipo 2 que mais? a gente sabe que nas lesões do eritema anodoso apesar da resposta sistêmica ser mais um oral no local eu tenho o predomínio de CD4 a ranceníase é totalmente paradoxal ela é muito maluca é uma doença muito difícil quanto mais eu estudo ranceníase mais eu vejo que eu não sei ranceníase a gente tem presença na pele nas lesões de TNF mas eu não tenho IL4 que seria o esperado na TH2 que a gente esperaria encontrar nesses pacientes ou seja ainda a gente precisa estudar muito a reação tipo 2 e a ranceníase os neutrófilos qual que é o papel deles? eles estão lá e eles contribuem para a produção de TNF que vai aumentar um pouquinho uma resposta inflamatória e o lã? o lã que eu falei lá atrás que é um componente da bactéria da parede da bactéria é um potente indutor de TNF alfa então o lã acaba ajudando também bom o que eu tinha para falar era isso as referências fibrográficas eu tentei colocar ao final da aula elas estão todas aqui vocês vão ver que tem vários artigos em inglês mesmo os artigos publicados por pesquisadores brasileiros como é o caso do Mendonça de Nery são todos publicados em periódicos internacionais infelizmente eles vêm em inglês e uma coisa muito legal que eu acho que é importante todos saberem é isso aqui este aqui é uma página é a página que vocês vão entrar como profissionais de saúde no portal da saúde e aí vocês vão entrar na SBS que é a Secretaria de Vigilância em Saúde e vão entrar na Ranceníase tudo isso que eu falei está lá é só ler é lógico que a patogenia ela deve estar menos esmiuçadinha mas vocês têm todas essas informações na página do portal da saúde é só ter paciência boa vontade e estudar eu agradeço muito e fico feliz de ter podido contribuir de alguma forma para o crescimento de vocês tchau tchau Legenda Adriana Zanotto